Eu queria pedir a todos, aqueles que estão aqui, as senhoras e os senhores, que tentassem visualizar na sua mente a figura do animal puma. Na minha mente, o puma sempre aparece como um animal que está em movimento, um animal que vai dar um grande salto. Essa é a figura que eu tenho do puma. Pois, muito bem, este projeto chama-se puma e, com isto, os senhores da Clabin estão dando um grande salto, um grande movimento em prol do crescimento e do desenvolvimento do nosso país. Não tenho a menor dúvida disso. E ao saudá-los, eu quero dizer da extraordinária honra cívica, não é honra pessoal, é honra cívica de me fazer presente nesta solenidade. Por uma razão singela, ao longo do tempo, eu tenho dito com frequência que a iniciativa privada é quem ajuda o Estado a crescer. Um país forte é um país amparado pela atuação da iniciativa privada. E, quando falo na iniciativa privada, eu falo na conjugação daqueles que empregam e daqueles que são empregados. É a conjugação destas duas forças vivas da nação que fazem o país crescer. E, aqui, até tomo a liberdade de mencionar uma das falas do doutor Clabin nesta tribuna, dizendo da fraternidade que une a sua família desde o século XIX. E, como esta fraternidade familiar conseguiu fazer com que se desenvolvessem todos, colaborando para o crescimento do país. Mas eu quero dizer que, como consequência desta fraternidade familiar, outra verificou-se no episódio da construção deste empreendimento. E, aqui, eu tomo a liberdade, Celso Laffer, de lembrar o dístico da Revolução Francesa, quando, ao tratar dos direitos individuais, cunhou a expressão liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade e igualdade é facilmente compreensível. Mas de que fraternidade falavam os revolucionários da Revolução Francesa? Falavam da fraternidade entre pessoas que pensam da mesma maneira, que têm as mesmas aspirações, que querem o desenvolvimento social, que querem o crescimento do país, que querem a harmonia social, que querem a liberdade de expressão, que querem a liberdade de informação, que querem a liberdade para viver e sobreviver num país soberano e democrático. Esta é a expressão fraternidade. Ora bem, aqui, o que verifiquei é que, durante a construção da obra, durante a obra, portanto, cerca de 40 mil pessoas, este é o dado que me passaram, transitaram por estas obras. E, ao final, mais de 1.500 empregos são formalizados aqui neste empreendimento. Todos eles participaram fraternalmente, ao lado da fraternidade familiar da família Klabin, para que este empreendimento fosse tão saudado e tão aplaudido no dia de hoje. E é desta fraternidade que a família Klabin dá, e que todos deram, ao permitir e colaborar, senhora prefeita Lurdinha, com esta obra, é que nós estamos precisando no nosso país. Os senhores sabem que eu estou, há pouquíssimo tempo, eu tomo a liberdade de fazer uma brevíssima exposição, estou, há pouquíssimo tempo, à frente do governo, e, na verdade, nós estamos pregando uma espécie de pacificação nacional, um movimento no sentido de reunificar o pensamento nacional, de fazer com que todos se empenhem, como se empenham aqui, para o crescimento do país. E eu já tive oportunidade de governar com o eminente governador Beto Richa, e ele partilha do mesmo pensamento. E partilha também do pensamento, e aqui vai uma homenagem ao Estado do Paraná, partilha do pensamento do desenvolvimento do Estado enquanto integrante da Federação Brasileira. E, muito recentemente, devo dizer aos senhores e as senhoras que nós resolvemos um grande problema federativo. Há uma questão angustiante para os Estados, que era a questão da dívida dos Estados com a União. E nós temos absoluta convicção de que a União será forte no Estado Democrático, na medida que os Estados e municípios também sejam fortes. Por isso, nós, há pouquíssimos dias, e vejam, eu conto os dias, eu estou no 45º dia do governo, e há pouco mais de 15 dias, mais ou menos, nós conseguimos reunir os 27 governadores dos Estados brasileiros e fazermos um grande acordo em que a União abriu mão da recepção, da percepção deste crédito, durante todo este ano, portanto, seis meses este ano, o que representa para o Estado do Paraná quase 5 milhões, 500, 500 milhões, 500 milhões de reais, que serão reinvestidos em obras aqui no Estado do Paraná. E, de igual maneira, isto vai acontecer em todos os Estados brasileiros. Mas eu volto, nestas breves palavras, ao caso deste empreendimento. É interessante notar, e aqui eu tenho um vício profissional, como eu trabalho muito na área do direito constitucional, eu vejo que aqui, quando se prestigia a iniciativa privada, quando se prestigia a propriedade, e propriedade iniciativa privada, que também exercita uma função social. Quando eu verifico esta atividade, este empreendimento, eu vejo interessante que coincidência e que obediência extraordinária ao texto da Constituição brasileira. Porque eu vejo que aqui não se preocuparam apenas em erguer o empreendimento, preocuparam-se em dar emprego e preocuparam-se com o social. Quando eu vejo, com grande alegria, que aqui foram praticamente privatizadas, digamos assim, 29 escolas da região, eu vejo a preocupação social. Portanto, a integração da iniciativa privada, que cresce com os próprios problemas sociais de toda essa região. Sem dizer, sem ressaltar, sem repetir, por óbvio, que isto gerará tributos, que isto gerará, indispensávelmente, o desenvolvimento desta região. Portanto, eu quero cumprimentar, mais uma vez, o governador Beto Richa, pela excelência dos seus trabalhos aqui no Paraná, cumprimentar as organizações Clabin, que eu acompanho há tanto tempo, tantos da família, são meus amigos, muitos até, da área ambientalista, não é? Eu acompanho há tanto tempo esta atividade, eu quero cumprimentá-los e agradecer, não em meu nome, não em nome do Presidente da República, em exercício, mas em nome do país. Eu quero agradecer isto que fazem aqui em Ortigueiras, porque estão dando um exemplo para o país. Se nós todos, que estamos aqui, com ouvidos atentos, pudermos transmitir e retransmitir, em todos os cantos e recantos, as palavras que ouvimos aqui, se nós pudermos transmitir com uma espécie cinematográfica de visualização deste grande empreendimento para todo o país, nós podemos dizer, sem medo de errar, o Brasil não é apenas um país do futuro, o Brasil é um país do presente, é um país que cresce neste momento com este grande empreendimento e que outros, seguramente, nascerão. Meus parabéns. Música